E agora é o momento de trazer as ofertas do Super Pão aqui de São Cristóvão. Do meu lado, o Fabiano, com aquela oferta especial, aquela listinha especial preparada para este final de semana. Conta para a gente, Fabiano. Bom dia, todos os nossos clientes aí. Então, Cristiano, estão umas super ofertas aí com o Black Week, né? Estamos aí com a coxa sobre coxa dorsal a R$ 5,99. Costela minga congelada a R$ 18,90 o quilo. Maionese real, mas olha o preço, Cristiano. R$ 800,00 por apenas R$ 6,49. Um baita preço. Sorvete dame de 1,5 litro, R$ 10,89. Margarina soia a 1 quilo, R$ 6,89. Cebola nacional o quilo, R$ 1,69. Manga tome o quilo, R$ 1,99. Biscoite leite Isabela a R$ 400,00 a R$ 2,99. Cerveja lata colônia a 350 ml, R$ 1,99. Vodka Intencil, 900 ml, R$ 12,90. Refri Pet B Fricol, 2 litros, R$ 2,49. Arroz parborizado Catarinão, 5 quilos, R$ 12,95. Pepinos Conserva Vale dos Lagos, 270 gramas, R$ 4,99. Jogo de copo com 6 unidades, R$ 9,90. Limpa multiuso Suprema, 500 ml, R$ 1,99. Farinha de trigo Bom Prato, 5 quilos, R$ 10,79. Panela de pressão, 4,5 litros a R$ 39,90. Deixamos o convite para nossos clientes também, para eles virem até a loja, fazer seu cartão Compre Mais, trazendo seus documentos RG, CPF, comprovante de renda e residência. O cartão sendo aprovado, o cliente já pode sair comprando na hora. Temos também aí, até o dia 30 desse mês, o cliente compra seu Vale Gás aqui na loja e pode parcelar até em 3 vezes no cartão Compre Mais. Olha só, que beleza, além de todas essas ofertas, tem também essas promoções, incrível, comprar o gás, parcelar em até 3 vezes. Cliente convidado, então, vim aqui fazer suas compras na loja, né Fabiano? Isso aí, deixamos os convites. Nosso horário de atendimento é das 8 da manhã às 9 horas da noite, de segunda a domingo. Isso aí, dado o recado, portanto, loja aqui do Super Pão de São Cristóvão. Então, venha fazer suas compras e economizar.